Olá, bom dia, eis o que é o forro! Calde nem Lucas, ele só aqui, e é bom demais, é a rosca seca! Lembrando, meu povo, que tenhamos a presença dos quatro caras de fúmica. Lembrando, meu povo, que tenhamos a presença dos quatro caras de fúmica. Lembrando, meu povo, que tenhamos a presença dos quatro caras de fúmica. Lembrando, meu povo, que tenhamos a presença dos quatro caras de fúmica. Pode chorar, engole o choro Pode chorar, engole o choro Pode chorar Isso aí, eles estão apanhados Isso aí, eles estão apanhados Isso aí, eles estão apanhados É pra lutar pelos nossos direitos Mauro Doutino e Eloísio Cruz É 25 para nosso prefeito Eu nasci no filme da давinação Escute aí! O contador é 25, o corredor é 25, o bancário é 25, o aposentado é 25, o carpinteiro é 25, o serradeiro é 25, o torneiro é 25, a diária está é 25, quem não falei é 25, e se no final do outro lado é também, todo jeito é 25, 25 vai vencer, todo mundo é 25, eu vou provar pra você. Todo jeito é dia, 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 O Brasil é o Brasil. 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 O Brasil é o Brasil.